E aí, censuradas? Tem muita gente me pedindo pra fazer novos conteúdos da Netflix com personagens lésbicas. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje, né? Por isso, já deixa o seu like pra eu saber que você gosta desse tema e eu poder trazer mais vezes aqui pro canal, tá? Só que antes de começar, deixa eu dar uma dica. Pra você receber os próximos vídeos que eu trouxer, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Eu tô vendo aqui, gente, que quase 90% das pessoas que estão me assistindo todos os dias não são inscritas ainda. Dá pra acreditar? Então não perca mais tempo, aproveita que eu vou rodar a vinheta e já se inscreve. A primeira dica de hoje se chama Sex Education. Ela é uma série de TV britânica, de comédia dramática, que estreou no início desse ano na Netflix e tem 8 episódios. Ela foca nas relações e dilemas do mundo adolescente. Só que o detalhe é que ela faz isso de uma forma muito inusitada. Porque o personagem principal é um garoto virgem, que tem várias dificuldades sociais, e ainda assim, ele se torna um terapeuta sexual clandestino na escola dele. Isso porque ele é filho de uma terapeuta sexual. E essa mãe dele, ela é tida como super descolada, ela não tem tabu, fala de tudo com todo mundo. E pra completar, ela atende seus pacientes em casa. Então a casa dela é cheia de coisas relacionadas a sexo. E isso deixa o Otis, que é o filho dela, muito envergonhado. Ele não quer mostrar a casa dele pra ninguém. Só que por conta disso, ele acaba aprendendo algumas coisas em relação a atender pacientes com problemas sexuais. Uma curiosidade é que essa mãe do Otis, ela é interpretada pela mesma atriz que faz The Falk, que é a Gillian Anderson. O legal dessa série é que ela discute bastante diversas questões sobre sexo, mas de uma forma bem divertida. E ela tem não um, mas quase dez personagens LGBTs, se tornando uma das séries de maior representatividade na história. Incluindo um casal de lésbicas, mães de um personagem de destaque. Além disso, duas das clientes de Otis, são Ruth e Tânia, melhores amigas de infância que acabaram se tornando namoradas. Só que elas estão com problemas no relacionamento. Ou melhor, na hora de ir pra cama. E o Otis vai tentar ajudá-las com isso. Só que o problema é que o Otis não sabe absolutamente nada sobre o mundo lésbico. E o que eu achei mais legal em relação à consulta delas, foi que pra tentar ajudá-las, ele começa a assistir pornô lésbico, pra tentar entender como é que funciona o sexo entre mulheres. Só que no fim das contas, ele não consegue ajudar em nada. E eu achei que a série retratou isso de uma forma bem realista, porque é super o que aconteceria na vida real, né? Afinal, a gente sabe que o sexo do pornô lésbico não tem muito a ver com a realidade. Fora esses personagens, tem também um dos protagonistas, que é o Eric. Ele é gay, negro e melhor amigo do Otis. E ele também gosta muito de se maquiar e se vestir com roupas super extravagantes, independente do gênero. Mas não para por aí. Sex Education possui ainda outras personalidades LGBTs e também incorpora bastante a questão do empoderamento feminino em seus episódios. E a melhor notícia é que há poucos dias atrás, a segunda temporada foi confirmada. Agora vamos falar da série mais maratonada da Netflix, do início de 2019. You, considerado um dos melhores dramas do ano, está também com a segunda temporada já confirmada. A série de televisão americana de drama e suspense traz um questionamento para a geração de apaixonados do século XXI. O que você faria por amor? You, ou você, trata da obsessão de um jovem pelos seus interesses amorosos, levando a relacionamentos abusivos que podem até terminar em tragédia. Na primeira temporada, a gente acompanha a Beck, uma aspirante à escritora, que vê a sua vida mudar completamente após entrar em uma livraria e começar a se aproximar do gerente. Porque assim que ela conhece esse cara, que é o Joey, ele coloca na cabeça que ela é a mulher da vida dele, dos sonhos dele. E ele decide que vai fazer tudo possível e impossível, passar por cima de qualquer obstáculo ou pessoa, para ter a Beck para ele. O cara é um stalker no nível psicopata, gente. E uma coisa estranha é que muitos dos telespectadores defenderam o comportamento dele, justificando o que era amor, paixão, ciúmes. Enfim, dizendo que era algo normal e que faria ou faz também. Mas, cara, se você é uma dessas pessoas, ou se você conhece alguma dessas pessoas, tá na hora de procurar ajuda. Eu tô falando sério. A parte lésbica da história fica por conta da Shai Mitchell, que era a Emily de Pretty Little Liars, mas agora interpreta a Peach, que é a melhor amiga da Beck e também super apaixonada por ela. Peach é uma lésbica rica e cheia de contatos importantes, que tá meio ali que no armário, mas tá disposta a dar tudo de si na luta pela Beck, que cá entre nós vai ter muita reviravolta. Além disso, temos a surpresa boa de ter uma transexual no elenco de You. Ela se chama Harry Neve e interpreta a Blight, uma estudante talentosa de poesia que acaba se tornando grande amiga da Beck. Pra finalizar, nós temos a única dica que não é lançamento. Ela é de 2015, com uma minissérie francesa chamada Dix Pourcent, também conhecida como Call My Agent. Ela foi sugerida por um inscrito aqui do canal e, como todas as outras dicas de hoje, também está disponível na Netflix. A história se passa em torno da vida de um grupo de agentes de estrelas de cinema. As relações amorosas deles, o trabalho, como que eles equilibram a rotina caótica com as necessidades e caprichos das suas celebridades, das celebridades que eles representam, as tretas dos bastidores. E como que eles vão conseguir continuar firme com a agência após a morte do seu líder. Então, vão ser dramas bem realistas, mas que não deixam de lado o humor. Inclusive, uma das partes engraçadas é que eles chamam várias celebridades famosas para interpretarem a si mesmas na ficção. Então, acho que só por isso aí já vale a pena ver com o que você faz você mesmo na TV. Agora, vamos ver o que interessa, né? Colette e Andrea formam o casal lésbico principal da série. Na real, Andrea é uma das protagonistas do seriado. E ela é uma mulher egocêntrica, livre, independente. E que está sempre se esquivando ali de entrar em um relacionamento muito íntimo com alguém. Porque ela prefere ficar seduzindo todas as mulheres que aparecem no caminho dela. Ela é uma super sedutora, gente. Inclusive, ela usa até um aplicativo de namoro lésbico. E aí, quando ela conhece a Colette, elas logo se pegam em um impasse. Onde uma quer um relacionamento mais sério e a outra só quer por uma noite. E aí? O que vocês acham que vai dar dessa história? Bom, agora se vocês não quiserem nenhum spoiler, dá uma adiantada nesse vídeo. Porque eu preciso alertar vocês para uma coisa que vai acontecer nessa série. Houve muita crítica em fóruns e sites LGBT por conta da grande personagem lésbica principal da série ter feito sexo com o homem e engravidado dele. Isso irritou bastante os fãs. Principalmente porque Dix Porcent foi escrito por uma mulher hétero. E algo que agravou essa reação dos fãs é que ter um personagem lésbica principal em um canal grande de televisão nacional na França que passa em horário nobre é um grande acontecimento no país. Então a comunidade LGBT está afirmando que merecia mais. E aí, cabe a vocês saber se vale a pena ou não assistir a série sabendo desse fato. Antes de terminar, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre a representatividade no universo cinematográfico e audiovisual em geral. É importante e estimulante também ver como essas produções estão tendo cada vez mais representatividade atualmente e se encaminhando ou mirando em representar o mundo no seu total, com toda a sua diversidade. Porque antes, você ter um personagem LGBT em série, em filme, enfim, já era quase impossível. E quando tinha, era mais improvável ainda que ele fosse um personagem de destaque ou tivesse parceiros amorosos. Basicamente, os LGBTs, quando eram mostrados no audiovisual, eram sem interesses amorosos ou desejo sexual. Mas hoje em dia, a gente tem o prazer de assistir a vários conteúdos com múltiplos personagens LGBTs. Geralmente, eles têm um background bem construído, bem pensado, namoros, casamento, uma família inteira. E o principal, uma individualidade. O que valida a questão de que, ainda que a gente faça parte de um grupo, nós somos também indivíduos únicos e com personalidades diversas. Bom, por hoje é só. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram alguma dessas séries, qual que vocês estão mais animados para conhecer, qual que vocês preferiram, enfim. E não se esquece de me seguir no Instagram, que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o VickFackNiatrix, tá bom? Um beijo e até logo.